E aí Vamos cair Vamos cair Olha o Meshkamp, olha o Meshkamp Escorreu o nome? Ô, 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 Ratinho Vai entrevista aqui pra mim Vamos ver agora Saiu todo mundo Olha o Meshkamp Olha o Meshkamp Marquinhos, bate Bate Isso, Marquinhos Ô, 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 ô Negóça nele aí, desgraçado Negóça nele Negóça nele Aí a bola que vocês estão de graça Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Opa Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai não, vai no jogador Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Pega aí Nossa senhora A pícula solta aqui do cara do lado Cadê deu o carrinho? Vamos, carrinho! O cara que já fregou Vem embora! 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 Só se machucar, né? Aí fora! O cara fica de reserva, tem que ficar calado! O time do Rio Grande do Carreão! Vem! Vai! Vai! Vai matar! Mata o jogo! Vai dar! Vai dar não! Vai dar não! Coisa a mão é forte! É de fundo aqui nesse canto! Abre aqui! Abre aqui! Abre aqui! Abre aqui! O que é esse, molequinho? Uh! Legal! Uma vida bem doida! Vai quem sai! Abre aqui! Vai! Abre aqui! Abre aqui! Bigodinho Bigodinho Não, foi Natanzinho, foi o 16, o Rodrigo, o Natanzinho está lá no banco Vai, vai, vai Vai, Jovem É isso, vamos cair Moçou por isso Você quer? Vai, vai, vai Vai, vai! Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Tem que jogar, meu time! Parou de jogar! Para não! Para não! Vai para rachar! Vai para rachar! Lá foi a posição dele! Agora ele fica mais... Para não! Ele vem! Agora ele fica mais! Que ele fica mais! Pega lá! Bota! . . . . . . . . . Vai indo, termina! Não, o menino aqui, no clube, quer estar ali direto. Tendo a jogar a campo aqui no clube. Vai! Oba! Varela! Ponte Preta, o Santa ganha três já! Estou caindo o índio! O que é o Santa Beleza? O que é? Ei, ei, ei! Porra, chegada final. E aí os caras... Aí já tem a ferida. Vai, vai, vai! Vem, bagaça! Vem, bagaça! Vem! Olha seeking! Olha quem造! Lané, caí! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! É o bode, caralho! É o bode! É o bode daqui! Uh, vem, vem, vem! Tem a bola? Ok, mano. Vai, vai! É o bode, cara! É o bode! Demoтра, vet a serrada! O que é o pallet? Foda a lata! O que é o pallet? Foda a lata! Foda a lata! Foda a lata! Foda a bola! Na verdade, a gente ainda falou ali mais tarde, que a estática se o pessoal não mas entrou ali na hora de entrar em... não, não, entrou. Boa! Aplausos 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 Pesta bola, pesta bola Pesta bola, pesta ela Pesta bola, pesta ela Para o jogo, para o jogo, queirinho Para o jogo, para o jogo Para o jogo, para o jogo, queirinho Vai, vai, vai Vai, vai Veste que houve para agora Não, não, não É, cagando É, cagando Ratinho Ratinho, procura um cara que conversou fora de capa Que ia deitar Mostra pra ele, vem deitar aqui, ó Deita aqui que eu quer ver É, vindo Vindo Vindo, sai de mar, agora tem que escutar Pois é, vou te comer explicando Não vou dar nada, nem o fraco